E aí o povo diz tio tio não presta não Tem um tio tio desse ou um grego que faz isso assim Um bom dia a todos os grupos de Pernambuco Bora meu filho Lembrando que hoje é 21 do 10 de 2023 Bora meu filho Tchau e obrigado Tchau Tchau.